E lá vem ele outra vez, hein? Balançou novamente! Não tem jeito, se tem gol, tem passinho do Thiago Galhardo Vem que vem! Brasil! Entrou em campo, tá bagunçando tudo Maestro do Bozão, tá jogando um absurdo Tocando, griblando esses jogais de terno Da frente do goleiro, não tem jeito, o gol é certo Na comemoração, ninguém vai ficar parado Balança do corpo, mexendo o pezinho, jogando as mãos pra cima e pra baixo A torcida do bozão, do passinho do galhado Balança do corpo, mexendo o pezinho, jogando as mãos pra cima e pra baixo É no passinho, do passinho, do passinho do galhado Passi, 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 do passinho do galhado É no passinho, do passinho, do passinho do galhado É no passinho, do passinho, vai Tiago Galhado, rapisca Mais uma produção, Gatinho DJ Geral já tá fazendo o passinho do galhado Geral já tá fazendo o passinho do galhado Ih, ladei ele outra vez, hein, vai lançar novamente Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!